Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu assisto Chaves porque eu me identifico muito com a bruxa do 71. Se você é uma pessoa que vem regularmente no meu canal e já viu vários vídeos do Nerd & Drag, você com certeza já esbarrou em alguns vídeos meus falando sobre a importância da representatividade. E este vídeo não é para negar a importância da representatividade, mas para a gente pensar em outra coisa que é o poder da identificação. Porque eu tenho lido por aí a uns blogs especializados em cultura pop, cinema, quadrinhos e jogos que existe uma crise da representatividade ou ainda uma crise da identificação porque o público majoritariamente branco, masculino e jovem tem dificuldades de se relacionar com os protagonistas que estamos criando para as histórias que não são mais nem homens, nem brancos, nem heterossexuais e às vezes nem jovens. E essa é uma discussão enorme porque o que se argumenta é que as empresas têm perdido dinheiro ao apostar em diversidade. O primeiro vídeo que eu fiz para esta playlist do Nerd & Drag era sobre a representatividade e a diversidade na Marvel. E já nesse vídeo eu desmentia com fatos, argumentos e outras pessoas que são muito mais especializadas nisso do que eu dizendo que não é bem assim, que a Marvel tem lucrado com a diversidade porque as histórias dela que mais vendem são as que não têm protagonistas padrão. Esses protagonistas brancos, héteros e homens. Mas chega de falar de representatividade que eu quero falar um pouquinho sobre identificação. E o que é esse negócio que eu estou falando de identificação? É como a gente olha para uma narrativa, olha para uma produção cultural qualquer e se identifica com aqueles personagens. E o argumento das pessoas para dizer que nós temos uma crise da identificação é que os fãs têm dificuldade de se identificar com os nossos novos protagonistas. Por exemplo, os fãs de Star Wars têm muita, muita dificuldade de se identificar com a Rey ou com o Finn porque ela é uma mulher e ele é um homem negro. Ok, as pessoas têm muita dificuldade de se identificar com essas pessoas, né? Mas vamos parar um minutinho aqui rapidinho, só um segundinho. para tudo e vamos pensar nos protagonistas anteriores de Star Wars. Será que todos os meninos nerds dos anos 70 que não fizeram nunca na vida um exercício, que sofriam vários bullying, esses nerds tinham facilidade de se identificar com o Luke Skywalker porque afinal de contas, igualzinho, né? Luke Skywalker, igualzinho ao nerd dos anos 70. Será então que o nerd dos anos 90 tem facilidade de se identificar com o Anakin que tinha A, um ator péssimo, e B, problemas psiquiátricos seríssimos durante a série inteira? Você quer me dizer que as pessoas têm dificuldade de se identificar com a Rey e com o Finn mas que elas têm muita facilidade de se identificar com o Anakin ou ainda com o Darth Vader? Eu não quero pessoas que têm facilidade de se identificar com esses personagens perto de mim, não. Assim, por gentileza, se você achar mais fácil se identificar com um cara que matou um monte de criancinha e acha difícil se conectar com um cara que é usado numa guerra onde ele não escolheu lutar ou com uma órfã que descobre que é muito mais importante do que aquilo que todo mundo sempre disse para ela vai curar ajuda psiquiátrica. Você provavelmente tem uns probleminhas sérios aí para resolver. E aí eu vou um pouquinho mais adiante que as pessoas dizem, por exemplo, que não teve um filme da Marvel com uma protagonista feminina ainda por causa dessas questões de representatividade e de identificação que o público tem dificuldade de se identificar com a Viúva Negra mas tem muita facilidade de se identificar com o Thor. Olha, amor, se você é toda a questão física e você tem facilidade de se identificar com o Thor você, por gentileza, me manda uma mensagem porque eu tenho interesse. Até parece que na fila para entrar em Vingadores tinham vários Thor lindíssimos, vários Capitão América vários Thor de Star ricos que é uma forma que eu gosto, se você se identifica com o Thor de Carro que ele é rico também, aceita e-mail, você pode mandar aqui bota nos comentários sua ficha técnica que eu vou avaliar aí para a gente estar casando e depois você sofrer um acidente de formas muito curiosas e eu herdar todo o seu dinheiro. Não é possível, gente, então esse negócio de identificação só física porque o cara é branco, porque o cara é homem, é uma falácia. O problema aqui, então, não é que as pessoas têm dificuldade em se identificar com uma personagem feminina ou com um personagem negro é porque as pessoas não querem e não querem porque elas trazem consigo uma enorme bagagem racista misógina e homofóbica também e provavelmente também transfóbica porque a gente não sabe nem quem são os personagens transexuais direito por aí porque as pessoas não querem se ver nesses sujeitos porque elas estão doutrinadas, acostumadas, instruídas a jamais em hipótese alguma parecer com aquelas pessoas e além de não quererem se identificar com esses personagens com esses sujeitos, eles também detestam quando nós queremos, desejamos ou nos identifiquemos com personagens femininos, negros ou LGBTs ou de qualquer outra minoria por quê? porque quando a gente consegue se comunicar com esses personagens quando a gente tem uma relação empática ou uma catarse com esses personagens que não são o padrão reproduzido há século nas mídias a gente afeta diretamente a hegemonia desses grupos porque eles estão acostumados a serem o alvo e o objetivo das nossas vidas e quando a gente não quer mais só olhar para esse objetivo mas consegue se conectar a vários outros esse fã, padrãozinho, reclamão, chatonildo acha tudo um absurdo porque afinal de contas ele sempre foi o centro do universo e agora não é mais então toda vez que a gente olhar a pessoa reclamando que, ai, mas é uma protagonista feminina ai, mas é um protagonista gay ai, para que tem esse personagem preto na história? a gente pensa que essa pessoa meio infeliz que tem problemas muito sérios para se conectar com qualquer coisa que fuja aquele ideal muito escroto que jogaram na cabeça dela a gente fica com um pouquinho de pena bastante raiva e comenta o choro é livre porque a gente vai continuar aqui belíssima e eu vou te contar porquê porque graças ao mundo capitalista nós temos poder de compra a gente vai assistir o filme a gente vai comprar o quadrinho a gente vai jogar o jogo e você, quando tentar boicotar vai melhorar ainda mais a propaganda para que a gente saia de casa e vá lá consumir o produto olha como é que o capitalismo às vezes também bota no meio da sua toba era só isso que eu queria dizer por favor inscreva-se nesse canal se você gostou compartilha com seus amigos deixa aqui um comentário vão participar do debate eu vou sair por ali escrever a minha história sobre um homem trans indígena gay cadeirante obrigada aliás, uma boa ideia é a hora de a gente começar a escrever as nossas próprias histórias e parar de ficar esperando que os outros nos deem representatividade a gente não tem internet não tem medium não tem youtube não tem um monte de ferramenta tem que parar de esperar as empresas nos darem vozes representatividade identificação e botar a nossa própria cara aí porque, né? só pra lembrar o CNPJ é aquele documentinho que a pessoa usa pra entrar no inferno